Começou hoje em Olímpia o sétimo congresso da AMA, então nós vamos voltar a falar com o Leandro em Rio Preto para saber como foi esse primeiro dia de debates. Leandro, é com você. Olha Flávio, o governador Geraldo Alckmin, que era esperado para a abertura do evento, não compareceu. Ele foi representado pelo secretário Rodrigo Garcia. O congresso da AMA reúne cerca de 120 municípios de toda a nossa região. A abertura do sétimo congresso de municípios do Noroeste Paulista, promovido pela AMA, Associação dos Municípios da Araraquarense, contou com a presença de secretários de Estado, deputados e dezenas de prefeitos e vereadores da região. O objetivo do evento é fortalecer a região junto aos governos estadual e federal. São mais de 100 cidades e aqui se discute questões que são comuns a essas cidades. A infraestrutura, a saúde, a educação e é natural a participação dos governos, seja do Estado, seja do governo federal. Essas reuniões são extraordinárias, primeiro porque os próprios prefeitos têm condição de trocar a experiência e tem muita coisa inovadora sendo feita. E a palavra do futuro, sem dúvida nenhuma, é inovação. Este ano, a AMA priorizou os debates em temas que têm preocupado os gestores municipais. Dentre eles estão a iluminação pública, a destinação dos resíduos sólidos e, principalmente, a precariedade da saúde pública. Nas reuniões regionais que a AMA promove, através das pesquisas com os prefeitos, a gente realmente entende a necessidade de cada prefeito. Cada prefeito com uma particularidade. Um tem problemas numa estrada vicinal, outro tem problemas no tapa-buraco, outro tem problemas de falta de capital de giro da prefeitura. É a oportunidade que cada prefeito da região tem para apresentar os problemas e buscar soluções. Todas as vezes que se repete esse congresso, a gente consegue avançar cada vez mais em inúmeros problemas que a gente tem, que encontra nos municípios, a gente discute os fatos. Uma novidade este ano é o Encontro Estadual dos Vereadores, que será realizado nesta quinta-feira. É a oportunidade de discutir temas relevantes ao Legislativo. A questão da contabilidade pública para os municípios, ela vai ser para o poder público, como é para a empresa. Então é preciso que o contador da Câmara, o presidente, participe. Porque hoje, o presidente da Câmara, se tem as contas desaprovadas pelo tribunal, ele se torna inelegível. É um tema que nós estamos trazendo, porque o ano que vem, prefeitura e Câmara têm que fazer a contabilidade a exemplo de uma empresa privada. Bom, e o Encontro da AMA continua hoje, durante toda a tarde, amanhã e também sexta-feira. E hoje, entre os assuntos que serão discutidos, está a regularização fundiária do Estado. O que é isso? São ações que estão sendo feitas para a regularização de loteamentos clandestinos nos municípios. Problema enfrentado em muitas cidades e que afeta muita gente, que sonha em ter a documentação da casa própria e às vezes não consegue. O sétimo congresso da AMA reúne prefeitos e vereadores de cerca de 120 municípios de toda a nossa região. O congresso serve justamente como troca de ideias entre os políticos e busca de soluções para os problemas enfrentados por cada cidade. Amanhã, as palestras começam a partir das nove da manhã. O sétimo congresso da AMA está sendo realizado em Olímpia. E todos os detalhes você acompanha aqui no SBT Interior. A gente traz todas essas informações para você.